O programa Saber Direito desta semana é com o professor André Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.just.br Olá, amigos, alunos, telespectadores de todo o Brasil. Meu nome é André Lopes, eu sou procurador federal e professor de Direito Constitucional. Hoje aqui estou no Saber Direito, agora com um novo cenário, com um novo formato. E vou estudar aqui com vocês um tema que é de extrema relevância para a compreensão do Direito Constitucional, onde nós vamos analisar aqui os princípios fundamentais e a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. É um tema, um assunto que basicamente permite ao estudioso compreender a dinâmica de nossa Constituição, a compreensão de nossa sociedade e entender outros temas do Direito Constitucional. Esse assunto, ele pode ser também pensado sob a lógica dos direitos fundamentais, e é por isso que eu escolhi esse assunto, um assunto de extremo interesse para você, que é estudante de Direito, você que já se formou e está num processo de reciclagem, também para você que presta concursos públicos e também para você que não é da área do Direito, mas precisa e quer conhecer um pouco de nossa Constituição, de sua complexidade e entender basicamente como funciona a estrutura do Estado brasileiro, ok? Eu vou desenvolver esse assunto em basicamente cinco encontros, nós vamos trabalhar cinco programas em que, programa a programa, vamos ter a oportunidade de sempre estar revisando o tema de aula anterior. E mais ainda, eu vou procurar ser detalhista, vou procurar ser cauteloso no que se refere à velocidade da abordagem. É importante também que antes de nós começarmos a estudar os princípios e também a lógica da organização do Estado, que nós tenhamos uma compreensão da própria estrutura de nossa Constituição, os trabalhos que foram efetivados na nossa Assembleia Constituinte, como basicamente está desenvolvida a nossa Constituição sob a perspectiva formal. E vamos ter também a oportunidade de avaliar o desenvolvimento dessa Constituição e o que nós temos hoje de perspectivas para o futuro, a compreensão do regime de repartição de competências entre as unidades da Federação, União, Estados, DF e Municípios, e entender basicamente como que funciona o cenário jurídico dentro de um ambiente político no nosso Estado brasileiro. Ok? Pois bem, então vamos começar então analisando a nossa Constituição sob a perspectiva formal. A nossa Constituição, ela foi construída a partir de um processo que acabou rompendo com o modelo militarizado, posto anteriormente, desenvolvido na Constituição pretérita e que buscou reestruturar, fazer com que nós tivéssemos uma democracia, basicamente uma democracia que permitisse uma participação mais efetiva da população, diferentemente do modelo anterior, que a democracia era estipulada sob a perspectiva formal, mas ela não era implementada exatamente por conta do modelo militarizado e totalitário. A Constituição da República de 1988, como bem disse Ulisses Guimarães, que rotulou de Constituição cidadã, tem por primazia prestigiar a tutela dos direitos fundamentais e, nesse sentido, todo o corpo de normas deveria ser compatível com essa ideologia. A Constituição, então, é marcada a partir de um sentimento de renovação, um sentimento de cidadania e busca levar essa noção ao cidadão, busca levar essa noção ao súdito do Estado. E é exatamente por isso que é preciso que nós compreendamos como deve ser essa Constituição interpretada e exatamente a partir dessa lógica dos princípios fundamentais. Então, a nossa Constituição, meus queridos, ela é estruturada a partir de três núcleos essenciais. O primeiro, o preâmbulo constitucional. Na sequência, nós temos o articulado constitucional, um composto de 250 artigos, melhor dizendo, e, ao final, o ato das disposições, constitucionais transitórias. Pois bem, quando nós falamos do preâmbulo constitucional, nós temos uma carta de abertura no nosso texto constitucional, onde o constituinte veicula as pretensões para o novo Estado, ideologias que marcaram o desenvolvimento desse trabalho, a filosofia que orientou esse trabalho e, sobretudo, o sentimento que é ali traduzido por parte do povo para que nós possamos desenvolver políticas públicas, decisões judiciais, normas que exatamente façam valer a vontade do cidadão brasileiro. Então, esse corpo de orientações dentro do preâmbulo constitucional, basicamente é uma carta de intenções que revela exatamente as novas perspectivas, o que se busca com essa constituição. E o preâmbulo constitucional, embora ele não tenha uma carga normativa, como já bem disse o Supremo Tribunal Federal, em ação direta da inconstitucionalidade, ele traduz esse sentimento. Veja, quando eu falo que o preâmbulo não tem carga normativa, eu estou querendo, com isso, dizer que o preâmbulo não pode ser utilizado exatamente para fundamentar ações diretas de inconstitucionalidade. Exatamente por quê? Porque essa carga normativa não lhe reveste. É muito mais uma orientação, uma dinâmica filosófica, principiológica, de forte apelo simbólico, do que propriamente norma em sentido formal, norma que oriente uma ação direta da inconstitucionalidade. Ok? Muito bom. Após o preâmbulo, nós temos o texto constitucional permanente, nós temos o articulado constitucional. Trata-se de um texto que contém 250 artigos dentro da atual Constituição, dentro do formato que hoje ela se encontra, e nesses 250 artigos nós temos uma divisão em nove títulos. Veja, o primeiro título da Constituição é exatamente o ponto de abordagem de nossa primeira aula, os princípios fundamentais. Nós temos os princípios fundamentais no título número 1, onde nós vamos discutir quais são os vetores, os paradigmas que orientam a atuação estatal, seja na esfera do poder judiciário, na esfera do poder legislativo, na esfera do poder executivo, e também disciplina o comportamento da própria sociedade. É importante também que nós tenhamos os princípios fundamentais como verdadeiros orientadores da própria atuação administrativa do Estado, não apenas na formatação de normas, na execução de políticas públicas e mesmo na decisão judicial, mas no próprio comportamento dos servidores do Estado em cada uma das esferas de poder. Depois dos princípios fundamentais, que estão desenvolvidos ali no título 1, do artigo 1º até o artigo 4º, nós temos a disciplina dos direitos e das garantias fundamentais. É um tema que é desenvolvido ali no título 2, do artigo 5º até o artigo 17, onde nós vamos ter a compreensão dos direitos e deveres individuais e coletivos, aquelas primeiras liberdades públicas, liberdades consagradas já ali há 200 anos, aproximadamente 200 anos, com a declaração das cartas liberais, sobretudo quando nós temos ali o advento da Revolução Francesa e a dinâmica do rompimento com o modelo monárquico absolutista e que basicamente se consolida com a ideia surgida com a Federação Norte-Americana, na Constituição Norte-Americana. Então nós temos ali os direitos e deveres individuais e coletivos, na sequência os direitos sociais, aquelas normas de direitos relativas a direitos conquistados com as revoluções do final do século XIX, basicamente inspiradas em valores sociais ligados ao trabalho, à saúde, à própria dinâmica da vida em sociedade a partir da linha do bem-estar. Temos também a temática da nacionalidade, onde o artigo 12 e 13 da Constituição disciplina quem é formalmente o brasileiro e, na sequência, os direitos políticos e os partidos políticos, direitos políticos e partidos políticos, aquele desenvolvimento que vai do artigo 14 até o artigo 17 de nossa Constituição. Muito bem, ainda dentro da parte dogmática da Constituição, dentro do articulado constitucional, nós temos a organização do Estado, a disciplina da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, onde ali nós vamos trabalhar a União, os Estados, DF, municípios, bem como o regime de repartição de competências entre eles. É um tema que também eu procuro abordar nesse nosso curso, onde falarei de princípios e de organização do Estado. Muito bom, esse título está ali, esse é o título 3 de nossa Constituição. Veja que o constituinte ouve por bem prestigiar os princípios e os direitos fundamentais, invertendo a ordem, colocando a organização do Estado no título 3, diferentemente do que fez em constituições pretéritas, constituições anteriores. Muito bom. No título 4, o constituinte fala dos princípios regentes da organização dos poderes, trata basicamente da organização dos poderes, onde ali fala de poder legislativo, aborda o poder executivo, fala sobre o poder judiciário, trata do órgão de contas, no caso fala do Tribunal de Contas da União, dando orientação para os demais tribunais de contas, tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal. Fala ainda das funções essenciais da justiça, no caso fala sobre o Ministério Público, trata da advocacia pública, trata também da advocacia privada e da defensoria pública. Muito bom. Logo na sequência, nós temos um título que aborda a defesa do Estado e das instituições democráticas, tratando especificamente do Estado de defesa, do Estado de sítio, e também falando das forças armadas e das forças de segurança pública, dos órgãos de segurança pública, como é o caso da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, trata desse assunto. Na sequência, o texto constitucional vai tratar de uma matéria, de certo modo, antipática, que é a tributação e também o orçamento. Fala da dinâmica da tributação no Estado brasileiro e como funciona o orçamento nacional. E logo na sequência, aborda um título tratando da ordem econômica. Naturalmente, o texto se dedicou a avaliar como deve ser a perspectiva da economia no Estado brasileiro sob um viés jurídico, uma coordenação de atividades a partir exatamente de uma linha de juridicidade que obrigasse ou que sugerisse o comportamento do Estado no que toca à economia do país. E o texto fecha com a ordem social, fecha com a ordem social tratando exatamente de valores que, de certo modo, já até foram abordados na linha da Constituição até agora, nos direitos fundamentais, sobretudo nos direitos sociais. Então, fecha com a ordem social, abordando, ao fim, as disposições constitucionais gerais, arrematando temas que não estariam inseridos de uma forma precípua em cada um dos títulos anteriores. Logo, como visto, nós temos nove títulos em nossa Constituição, onde o constituinte, por matéria, foi avaliando cada um dos temas de suma importância para o Estado, embora seja importante que você saiba que esses temas não podem ser compreendidos de modo estanque. É verdade. Esses assuntos, eles não podem ser compreendidos de forma separada. Os temas, eles mantêm entre si uma necessária comunicação. Por isso, a importância que eu dou análise dos princípios. Porque, basicamente, como vetores que são paradigmas referenciais interpretativos, eles vão permitir a compreensão daquilo que está, por exemplo, no artigo 27, no artigo 58, no artigo 74, e vão exigir do intérprete que ele faça essa compreensão, onde a Constituição, sendo um todo unitário, precisa dessa interpretação sistemática, precisa dessa compreensão lógica, precisa dessa ideia de unidade. Como eu digo, não é possível entender um dispositivo da Constituição versante sobre ordem social, se não a partir da compreensão de um princípio constitucional que a oriente. Por isso, a importância do estudo de hoje, do estudo dos princípios fundamentais. Muito bom. Terceira parte de nossa Constituição, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vejam, é importante que se tenha a noção de que, com o rompimento com a Constituição pretérita e o estabelecimento da nova Constituição, algumas pendências seguramente iriam ficar no ordenamento jurídico. Muitas questões deveriam ser resolvidas no futuro, ou com o implemento de medidas administrativas, ou com o implemento de atividade legislativa. Mas, sobretudo, é importante a gente entender que nós não mudamos da Constituição, de uma Constituição para outra, e com isso mudamos a sociedade, e com isso mudamos comportamentos. Não, na verdade, nós precisamos entender que, com a mudança de uma Constituição, havia ali uma zona de transição. Algo que precisasse ser visto, aperfeiçoado, alterado, e só a dimensão do tempo poderia ser, para que isso acontecesse, possível, tornasse isso possível. Logo, o ADCT, ele contempla regras de transição, transição entre o ordenamento anterior e o ordenamento atual. É verdade que, até o ordenamento atual, ele está em constante processo de aperfeiçoamento, de alteração. E isso é feito pelos mecanismos de proposta de emenda à Constituição. E, naturalmente, é importante deixar registrado que o ADCT, por sua natureza constitucional, ele, ainda que seja um conjunto de normas transitórias, é suscetível de alteração por meio de proposta de emenda à Constituição. E, exatamente por isso, veja, as normas do ADCT são sujeitas à alteração pela proposta de emenda à Constituição, pelo rito que a própria Constituição incorpora para isso, que vai ser, obviamente, objeto de uma outra aula, de um outro encontro no futuro. Ok? Então, o ADCT contempla regras de transição. O ADCT, vale também registrar, que o ADCT, muitas das regras que ele veicula, elas já foram implementadas, e por essa razão, a eficácia daquelas regras já se tornou exaurida, de modo que não mais estão aptas à produção de efeitos. Veja que ainda subsistem regras que estão aí inclinadas à produção de efeitos no futuro, aguardando, como disse antes, alguma medida legislativa, alguma alteração administrativa, que sugira essa norma ficar no futuro exaurida. Logo, é importante deixar claro que o ADCT, ele está, em grande parte, em vigor, podendo se sujeitar a alterações constitucionais. Meus amigos, nesse sentido, o que é importante a gente deixar claro? Que a Constituição, então, ela estaria dividida formalmente em três partes, não é isso? O preâmbulo, muito bom, o articulado constitucional, aquele que eu disse agora há pouco, dividido em nove títulos, e, ao final, o ato das disposições constitucionais transitórias, não é isso? Mas é importante que nós deixemos também claro que nós temos ainda a noção de que existem normas que não estão estruturadas na nossa Constituição de modo formal, mas que podem ser incorporadas ao ordenamento constitucional sob uma perspectiva material, assumindo essa estatura constitucional. De fato, o artigo 5º, parágrafo 3º de nossa Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 45, que é de 2004, positivou regra no sentido de que tratados internacionais que versem sobre direitos humanos aprovados segundo o rito semelhante à proposta de emendar a Constituição, podem conter normas de estatura constitucional. De fato, se eles forem submetidos a um procedimento formal, um procedimento solene, disciplinado ali naquele artigo 5º, parágrafo 3º, tais normas assumiriam estatura constitucional. E, como eu costumo dizer, essas normas seriam, na verdade, constitucionais. E aí, veja que a nossa Constituição, que já é considerada analítica, entenda que ela acaba sendo de uma dimensão muito maior do que o nosso texto formal, como está ali dentro do nosso articulado e também dentro do nosso ADCT. Tudo bem? Muito bom. Feitas essas considerações, eu queria começar a abordar com vocês os princípios fundamentais, onde eu queria tratar inicialmente do princípio republicano. Pois bem, o princípio republicano, na verdade, revela a forma de governo assumida pelo Estado brasileiro. Quando falamos República Federativa do Brasil, e veja que daí a gente já concebe a nomenclatura de nosso Estado, República Federativa do Brasil, nós já assumimos que o nosso Estado brasileiro escolheu como forma de governo ser uma república. E o que isso significa, basicamente? Significa que nós assumimos um compromisso de nos comportar, segundo a seguinte lógica, o poder seria exercido pelo povo, mas, grosso modo, seria feito em grande medida por uma noção de representação. A representação por titulares do poder seria realizada por aqueles que seriam escolhidos pelo povo em grande medida por meio de eleições. Então, a eleição seria o primeiro instrumento que nós poderíamos utilizar para caracterizar um regime republicano. Essa forma de governo republicano que revela a eleição como um procedimento que faz com que o representante tome decisões, exerça o poder em nome do povo, acaba sendo um modo de distinguir a república da forma de governo monárquica. Exatamente porque ali, na monarquia, nós não temos o alcance do poder, da atividade estatal, por meio desse instrumento de grande legitimidade que é a eleição. A eleição, então, é uma marca do modelo republicano de governo que vai fazer com que haja esse compromisso do governante com o governado. deixando clara essa relação em que o governante age segundo o comando do governado. Em linhas gerais, é isso. A eleição acaba sendo, então, um instrumento que, basicamente, mostra essa comunicação entre o governante e o governado. E, naturalmente, como não pode deixar de ser, o governante vai exercer a sua atividade de modo temporário, exatamente para que nós não tenhamos a perpetuação de uma pessoa, de um titular, no poder. Para que nós possamos ter o direito de renovação, para que nós possamos nos cansar daquele que exerce determinada atividade e renovar essa lutar que nós tenhamos a temporariedade dos mandatos. E o nosso texto constitucional consagra isso, já o faz lá no artigo 60, lá no parágrafo segundo de nossa Constituição, ao afirmar que o voto é periódico. Naturalmente, ali já está a se traduzir o quê? A temporariedade do mandato. Finalmente, quando falamos em república, é importante que nós esclareçamos que a república também exige responsabilidade por parte do gestor. A responsabilidade por parte do gestor é, naturalmente, uma marca do regime republicano de governo e esse regime não pode conviver sem esse traço característico. Quando falamos da necessidade de responsabilidades, de um regime de responsabilidades, nós temos como consequência o dever de prestar contas. Por parte de quem? Por parte de todo aquele que, de alguma forma, gerencia a atividade estatal, gerencia recursos públicos, gerencia dinheiro do povo, do contribuinte. Então, a necessidade de prestar contas acaba sendo um corolário, uma decorrência do próprio dever de responsabilidades. Ok? Muito bom. Feitas essas considerações, entendendo essa lógica da Constituição, essa dinâmica organizacional do nosso texto constitucional e compreendendo o princípio republicano, eu acho que é conveniente nós irmos às ruas perguntar para alunos, perguntar para estudiosos o que pensam, o que acham e se tem alguma pergunta a fazer a respeito desse assunto. Daí eu vou chamar um aluno que vai contribuir com o nosso estudo fazendo uma pergunta que vai aprimorar o nosso conhecimento. Ok? Oi, professor. Meu nome é Malcom Gouveia. Eu queria saber se é possível e constitucional uma proposta de emenda à Constituição para mudar o nosso sistema republicano de governo. Essa pergunta do Michael é extremamente interessante. É uma pergunta que já foi feita em diversas vezes, já li a respeito do assunto e o que eu tenho a falar para você, Michael, é o seguinte, a forma republicana de governo, nós tivemos a oportunidade de alterá-la em 1993. Na verdade, em 1993, por força do próprio artigo 2º do ADCT, nos foi oportunizada a alteração da forma de governo onde nós poderíamos trocar a república por uma monarquia constitucional. Claro que as consequências naturais de alteração da Constituição são evidentes. Exercemos esse direito e não optamos na via do plebiscito, que foi o instrumento que nos foi oportunizado, em manter o regime republicano de governo. Então, a grande questão é, será que hoje seria isso possível? Michael, a maioria da doutrina entende que isso não seria viável exatamente porque aquela regra do ADCT, como inclusive já adiantei, teve sua eficácia exaurida. Uma vez que nós exercemos a previsão que ali consta, não mais seria possível mudarmos, alterarmos, vivermos aquela regra mais uma vez. Então, o fato é que defende-se que a forma de republicano de governo não seria mais suscetível a ser alterada, não seria mais possível então trocarmos o modelo republicano que nós engendramos, escolhemos aí com a Constituição de 1988. Pois bem, vamos analisar agora o princípio democrático, a noção de democracia que nós construímos com a Constituição de 1988. Eu não vou falar de democracia sob uma perspectiva filosófica, creio que não seja o momento, o momento não é oportuno para que nós possamos debater a noção que Aristóteles nos trouxe, a noção que foi desenvolvida inclusive na Grécia Antiga. eu acho que essa seada fica muito mais para o ambiente da ciência política e para a teoria geral do Estado. Dentro da perspectiva do direito constitucional eu queria analisar a democracia sobretudo a ideia de Estado Democrático de Direito consignada na nossa Constituição ali no artigo primeiro de nosso texto. De fato, o nosso artigo primeiro quando tratou do Estado Democrático de Direito e basicamente a própria Constituição consagra regras que mostram a necessidade de participação popular de efetivo poder de fiscalização a necessidade de uma participação ainda que seja de modo indireto por meio de representantes eleitos ou não ela traduz a importância que é um Estado onde a participação do povo nas decisões fundamentais nas decisões políticas norma atos administrativos e até mesmo decisões judiciais acabem legitimando o processo estatal. Quando falo da participação popular nas demais nas diversas esferas do Estado e aí vejo reiterei normas atividade administrativa e também atividade judicial é porque nós vamos ter em diversas passagens de nosso texto constitucional a oportunidade popular de participação em decisões do Estado é o caso do Amicus Curi na decisão judicial é o caso da participação por meio de processo legislativo onde a iniciativa popular se faz presente e no ato administrativo a partir de audiências públicas discussões e assim por diante então o povo é extremamente importante nessa feição democrática idealizada na Constituição de 1988 a Constituição de 1988 então ela ela transparece essa importância e requer que a sociedade seja envolvida nesse processo de decisões que vão alimentar a vida do Estado fazer com que o Estado ele aconteça exatamente não a partir de decisões que são tomadas nos gabinetes mas decisões que são orientadas pelas próprias demandas da sociedade é importante entender que quando falamos em Estado de Direito para que isso aconteça nós temos que ter um Estado baseado no respeito à Constituição um Estado respeito que respeite o princípio da legalidade esse postulado que nos torna iguais que faz com que todos nós tenhamos a oportunidade de participação popular onde a isonomia é uma grande marca da noção de democracia a feição moderna de democracia exige sobretudo que a participação popular se dê e que normalmente a maioria opine e determine quais são os rumos dessa sociedade os rumos da atividade estatal é importante que nós tenhamos também em mente que fazer com que a maioria tenha essa oportunidade não significa também massacrar minorias é um Estado complexo como é o caso do Estado brasileiro o Estado de aproximadamente 190 milhões de habitantes exige sobretudo que nós respeitemos certas minorias minorias que são elas assim em razão de poder aquisitivo em razão de sexo em razão de idade em razão de diversos fatores que fazem com que a maioria não possa sobrepor sua vontade e massacre desejos de minorias logo democracia não é necessariamente entender que maiorias mandam e comandam o Estado mas que maiorias convivam com direitos de minorias que maiorias saibam entender quais são as demandas demandas também dessas minorias não são raras as oportunidades que o Supremo Tribunal Federal usa para revelar essa noção essa necessidade de que nós tenhamos respeitos por certas minorias tivemos isso recentemente com a decisão do Supremo no processo de ação direta de inconstitucionalidade versante sobre regime de cotas também processo deflagrado a partir do Estado do Rio de Janeiro por seu governador no que toca a questões ligadas a relações homoafetivas nós temos questões referentes a idosos nós temos questões referentes a menores questões que dizem respeito a certas minorias em certos contextos e a democracia é exatamente isso fazer com que essas maiorias atuem gerenciem opinem determinem participem mas sempre com respeito dessas minorias é importante também registrar que quando falamos no Estado de Direito Estado fundado na constitucionalidade o Estado determinado a partir da linha da legalidade que nós também tenhamos em conta que o princípio da legalidade deve ser compreendido sob vertentes diversas naturalmente a própria Constituição apresenta o princípio da legalidade em diversas passagens legalidade em matéria administrativa em matéria penal em matéria processual penal civil nós temos legalidade sob a perspectiva financeira sob a perspectiva tributária enfim são diversas as passagens de nossa Constituição que versam sobre essa noção eu queria aqui destacar a ideia de legalidade quando ela dedicada a análise para o particular e também para a administração pública veja quando se fala do particular é importante registrar que o particular pode realizar todos os atos que não sejam proibidos pela lei pela Constituição nesse aspecto o particular tem uma liberdade muito ampla muito vasta no sentido de que ele pode realizar atos da vida em geral desde que eles não estejam proibidos pela norma sua liberdade é muito ampla de modo que pode então fazer tudo que a lei não lhe proíbe eu costumo dizer que a conduta do particular é pautada pela inexistência de uma lei proibitiva a inexistência de uma lei proibitiva faz com que o particular conheça qual é o seu espaço de atuação na sociedade sabendo que ele tem de proibição de resto ele tem de permissão contudo quando nós falamos da administração pública o administrador público até porque gerencia interesses que não lhe são próprios mas interesses que são de todos deve apenas atuar a partir do que comanda a norma do que a norma lhe permite logo ele tem um limitador maior a norma a sua ação está condicionada a uma previsão na norma uma previsão que se depreende daquela regra legal daquela regra constitucional eu costumo então dizer que o administrador age desde que a norma lhe permite e de certo modo poderia dizer então que ele tem uma orientação a sua orientação é ele apenas pode realizar aquilo que a lei lhe permita lhe diga de modo expresso ou lhe permita concluir a partir de uma expressão legal então essas seriam as noções importantes sobre a ideia de estado democrático sobre democracia essa democracia dificilmente conquistada com a constituição de 1988 a partir do duro regime de trabalho desenvolvido ali na Assembleia Nacional Constituinte ok então essa é a noção de democracia que eu queria passar a todos para que nós possamos avançar na nossa compreensão eu queria trabalhar com vocês a noção também que a constituição apresenta ainda ali no artigo primeiro de fundamentos da república entendam que esse estado republicano esse estado democrático ele atua segundo fundamentos orientações que o constituinte deu e que vão acabar pautando a interpretação das demais regras constitucionais das regras legais e a própria conduta dentro da sociedade os fundamentos da república estão postos ali no artigo primeiro estão colocados ali no artigo primeiro nos incisos do artigo primeiro e são eles soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa e pluralismo político eu costumo dizer que esses fundamentos são na verdade alicerces sobre os quais o edifício estatal está construído entendam que eles são então pilares e sustentam esse estado de tal sorte que a ação estatal que a atividade deve ser desenvolvida a partir dessas orientações desses cânones desses referenciais são verdadeiros paradigmas veja que são premissas aceitas como já existentes no nosso estado brasileiro soberania cidadania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político são pontos sobre os quais não existe discussão a respeito de uma conquista futura eles pré-existem a nossa concepção de estado sim o estado é soberano nós somos cidadãos na acepção ampla do termo é gozamos da ideia de dignidade da pessoa humana tema que inclusive não há uma definição mas uma noção é bom que a gente compreenda que quando falamos em dignidade da pessoa humana nós temos uma exata noção de que é um tema que está inserido na temática dos direitos fundamentais e é um tema que vai acabar orientando a interpretação da norma sobre o assunto e a atividade administrativa sobre a temática os valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa onde aqui nós temos um estado que economicamente adota uma noção de capitalismo economia de mercado mas ao mesmo tempo respeita valores do trabalho a força de trabalho deve ter o respeito de tal sorte a ser ela compatibilizada com as exigências desse mercado capitalista e o pluralismo político que é como eu digo sempre uma das grandes marcas da democracia não existe democracia num estado que não seja plural plural entendam não é plural apenas sobre a perspectiva partidária também isso mas plural sobre a perspectiva ideológica filosófica sociológica a ideia a ideia de pluralismo ela assume diversos contornos ela impregna a sociedade de tal modo que eu tenho o direito de pensar o que quiser de me manifestar basicamente uma ideia que está relacionada diretamente com a própria liberdade de expressão claro sempre observado o princípio da legalidade e os comandos constitucionais que acabam limitando também a própria sociedade trata-se de um consenso que a sociedade fez realizou que a limite e que também a oriente e que também a permita não é isso? então pluralismo político é um dos postulados dos fundamentos da república federativa do Brasil eu quero apenas registrar e é importante que eu faça isso que quando eu falo dos fundamentos da república mais uma vez são eles concebidos como pré-existentes da noção do estado brasileiro não há como nós imaginarmos e até mesmo confundirmos com os objetivos fundamentais que veremos daqui a pouco quando falamos dos fundamentos da república toda interpretação deve ser feita a partir da aceitação de que eles existem e de que não há como pensarmos uma norma sem que eles estejam impregnando essa norma não há como considerarmos uma atividade administrativa sem levarmos em consideração que essa atividade administrativa é feita a partir dessa pauta e naturalmente uma decisão judicial também deve levar em consideração essa ideia que é marcada ali no artigo primeiro parágrafo único são ideias que acabam materializando propiciando a concretização da norma da atividade administrativa e mesmo da decisão judicial tudo bem? queria chamar a participação agora da rua onde um aluno tem interesse em fazer uma pergunta sobre o tema que nós estamos aqui abordando propiciar a participação que torna salutar o nosso programa essa interação importante então vamos lá Olá professor meu nome é Iorano Vieira e eu gostaria de saber o significado jurídico-político do princípio republicano ok a pergunta basicamente ela nos traz um trabalho de revisão a respeito da ideia de república do princípio republicano vamos lá então o princípio republicano ele como disse ele revela a forma de governo que o estado brasileiro adotou é só recordando quando falamos em forma de governo grosso modo vamos separar entre monarquia e república embora possamos admitir formatos outros para interesses meramente acadêmicos mas quando falamos em república o conteúdo jurídico político compreende basicamente três noções necessárias a primeira noção do princípio republicano é exatamente a determinação de que a atividade estatal se desenvolva por meio de representantes em regra eleitos que eles sejam legitimados a desenvolver a atividade estatal porque foram escolhidos a partir de um formato determinado pelas regras do estado as eleições acabam então sendo a marca representando a marca do princípio republicano não há república se não existem eleições como modo de legitimação da própria atividade estatal onde aquele que foi escolhido pelo povo exerce sua atividade por quê? porque segundo a lógica da norma de escolha ele foi alçado a uma determinada posição essa é a primeira característica do princípio republicano pois bem uma segunda característica do princípio republicano é exatamente a necessidade de que o legitimado ao exercício da atividade estatal em qualquer um dos poderes constituídos que ele o faça apenas de modo temporário a construção da república vai definir o regime de temporalidade por exemplo no âmbito do poder executivo nós temos para a titularidade a possibilidade do exercício de dois mandatos consecutivos no máximo dois mandatos consecutivos três mandatos desde que não sejam três consecutivos então nós temos um regime eleitoral para o poder executivo nós temos um regime eleitoral para o poder legislativo entendam que essa necessidade de que o mandato seja exercido de modo temporário justifica exatamente a inexistência do abuso ou pelo menos uma predisposição para que ele não aconteça para que nós não tornemos a república uma forma de usurpação do poder estatal para que nós possamos compreender que aquele que exerce a atividade estatal tem um tempo para mostrar a que foi fazer tem um tempo para dizer ao povo como se comportou como deveria ali lançar seu projeto lançar seu trabalho dentro de período pré-definido de que tinha inclusive conhecimento então o povo sabe e o povo tem o direito de modificar o povo tem o direito de optar por um outro gestor a terceira característica da república dentro dessa do conteúdo jurídico político como a pergunta formulada é exatamente a necessidade de responsabilidades de um regime de responsabilidades a constituição faz isso a constituição define um regime de responsabilidades para gestores gestores no âmbito do executivo gestores no âmbito do judiciário gestores no âmbito do poder legislativo e em todos os demais órgãos do estado qualquer servidor por mais simples que seja a sua atividade ele tem um regime de responsabilidades que lhe é próprio a lei define seu comportamento a lei vai dizer como deve ser a sua compostura na gestão daquilo que é coletivo é o recurso público é a decisão que tem a tomar é o patrimônio que é pertencente à coletividade e por isso como uma decorrência como uma consequência como já disse antes o dever de prestação de contas entendam o significado por exemplo do tribunal de contas da união um órgão de controle de controle externo exatamente para fazer valer essas vontades do estado no que toca exatamente a essa necessidade de responsabilidade pelo que é coletivo pela chamada res pública pelo interesse público nesse caso fiscaliza e deve fazê-lo com austeridade deve fazê-lo com garantia do devido processo legal mas sobretudo deve sim fazê-lo orientado pelos fundamentos da república que nós vimos agora há pouco orientado pela própria filosofia impregnada em nossa constituição então é preciso que nós tenhamos essa noção de prestação de contas eu falei do tribunal de contas da união a título de exemplo mas eu queria também dizer que nós temos aqueles controles internos mecanismos que devem ser utilizados por todos aqueles que gerenciam atividade estatal nesse caso nós temos controles internos como é o caso da controladoria geral da união no âmbito do poder executivo como o próprio conselho nacional de justiça no âmbito do poder judiciário o trabalho que é dinâmico que é dinamizado pelos conselhos de éticas existentes nos órgãos dos legislativos da união dos estados do DF e também dos municípios então o regime de controle é altamente complexo ele compreende uma série de órgãos cujas finalidades são exatamente a de efetivar controles fiscalizar o uso de verbas públicas fiscalizar a atividade administrativa sobretudo a partir da noção de eficiência que é um dos postulados regentes da administração pública e consignados ali no artigo 37 de nossa constituição nesse caso esses órgãos de controle devem atuar a partir desses comandos e naturalmente devem manter uma interação com o órgão de controle externo com os órgãos de contas existentes nas diversas unidades de nossa federação então deve haver uma dinâmica uma simbiose no sentido de compartilhar informações de fazer com que nós tenhamos uma relação onde nessa relação profícua que deva ser nós tenhamos troca de informações a ponto de gerenciar melhor os recursos públicos então acho que é hora de nós fazermos um resumo a respeito daquilo que nós aqui construímos daquilo que nós estudamos e até preparar caminho para a nossa aula seguinte só lembrando na nossa aula seguinte eu termino a abordagem sobre os princípios fundamentais e já começo falando da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil que é um tema de grande interesse onde eu vou abordar o regime de repartição de competências o histórico de nossa federação as características de nosso federalismo pois bem só fechando hoje o que nós vimos eu procurei trabalhar com você qual foi o formato de nossa constituição qual foi o formato escolhido pelo nosso constituinte para que nós tenhamos a constituição como hoje ela se encontra preâmbulo articulado constitucional 250 artigos 9 títulos e na sequência o ADCT trabalhamos a finalidade de cada um deles qual é a ideia do preâmbulo qual é o conteúdo do articulado constitucional qual é a lógica do ADCT e falamos daquelas normas que embora não estejam positivadas nesses corpos da constituição elas têm estatura constitucional como aquelas que são derivadas de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil assuma seja parte a partir da lógica do artigo 5º parágrafo 3º tratados versantes sobre direitos humanos e aprovados de acordo com a dinâmica das propostas de emenda à constituição na sequência nós abordamos começamos a tratar dos princípios fundamentais eu disse a natureza jurídica desses princípios o conteúdo desses princípios são verdadeiros paradigmas vetores que orientam a atuação estatal a atuação de cada poder constituído poder legislativo executivo judiciário os órgãos de contas a polícia a atividade enfim administrativa e também o comportamento da própria sociedade a sociedade não pode se demitir da observância desses princípios desses verdadeiros postulados tratei especialmente da noção do princípio republicano disse as características do princípio republicano princípio marcado pela necessidade de eleições para legitimar o gestor mandatos temporários para que nós não tenhamos abuso de poder e naturalmente o dever de prestação de contas como a decorrência do regime de responsabilidades adotado na constituição e nas leis e passamos para a compreensão do princípio democrático analisamos a democracia em suas marcas em suas características a partir dessa noção de prevalência dos direitos da maioria mas sempre com respeito a noção de direitos de minorias compreendemos também as duas vertentes do princípio da legalidade comparando a legalidade para o particular e a legalidade também para o administrador público para a atividade administrativa e fechamos a nossa abordagem avaliando os fundamentos da República Federativa do Brasil de que trata ali o artigo primeiro parágrafo único onde nós falamos de soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político temas que vocês vão acabar sempre tendo contato ao longo do direito constitucional qualquer que seja o assunto abordado então qualquer assunto que venha a ser tratado sobretudo direitos fundamentais você vai acabar tendo a compreensão dos postulados dos fundamentos da República como alicerces que vão orientar a atividade estatal e o comportamento social ok então eu agradeço a atenção de todos né que tenham entendido a proposta que tenham compreendido o assunto e eu vou aguardá-los na nossa próxima aula onde eu continuo desenvolvendo a ideia de princípios fundamentais e organização político-administrativa da República Federativa do Brasil muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br do Brasil www.tv-jus.br